Fala pessoal, mais uma vez com vocês, sempre trazendo um tema ligado ao metal e as suas inúmeras vertentes. Gostaria de agradecer aos novos e velhos inscritos do canal, e se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, curta os vídeos e compartilhe. O tema de hoje seria a Classic Metal Records. Como eu já mencionei em vídeos passados, o meu interesse é não só falar de Heavy Metal, bem como fomentar e trazer o histórico de selos, lojas, gravadoras, que se dedicam a propagar o Heavy Metal pelo nosso país. E a Classic Metal Records tem feito isso de maneira sublime. E eu vou fazer um breve histórico sobre a Classic Metal Records, e no final do vídeo eu vou apresentar para vocês um sorteio que será feito aqui no canal, e que eu tenho certeza que você vai querer participar. Bom, a Classic Metal Records, capitaneada pelo brother Denis Pedro Zuliano, começou suas atividades no ano de 2006, onde ele, de maneira bem humilde, vendia os seus CDs pela internet, que naquela época a mídia social em voga era o Orkut. Então ele começou a vender os CDs pelo Orkut, e em paralelo ele trabalhava como técnico em panificação na sua cidade Ilhabela. Só que as coisas foram crescendo de tal monta, que no ano de 2013 ele parou de trabalhar como técnico em panificação, numa padaria que ele tem, né? E começou a se dedicar única e exclusivamente à venda de CDs, e aí já sobre o palio do Facebook. Como as coisas foram progredindo, ele no ano de 2017 fundou o site oficial da Classic Metal Records, vendendo os CDs. E a Classic Metal Records, ela tem um diferencial, porque ela vende CDs das mais inúmeras vertentes. Só que o foco principal da Classic Metal Records seria o Heavy Metal dos anos 80. Então ela vende os CDs e também faz alguns relançamentos de álbuns icônicos daquela época, da década de 80. E é esse o grande apreço que eu tenho pela Classic Metal. Porque eu gosto tanto de trash, tanto de death, quanto de outras vertentes do metal. Mas o que eu mais gosto, que eu mais amo, na verdade, é o Heavy Metal tradicional, realizado na década de 80. Bem como as bandas que fizeram parte daquele movimento britânico, da New Wave of British of Heavy Metal. E exatamente esse foco é que é o da Classic Metal Records. Hoje a Classic Metal Records também faz vários relançamentos. Hoje o Denis Pedro Zuliano conta com o apoio da sua esposa Patrícia. E graças a Dio, eles estão muito bem e cada vez mais propagando o Heavy Metal pelo Brasil e pelo mundo. Vou mostrar alguns lançamentos da Classic Metal Records que eu tenho aqui na minha coleção. Por exemplo, a Classic Metal Records lançou esse aqui, essa banda aqui que é o Bitter, ou Byter. The Eyes of the Byter. Que é esse CDzinho aqui, muito bacana. Vamos frisar aqui o selo. Aqui, ó. Classic Metal Records. Vamos mostrar apenas dois lançamentos icônicos lançados pela Classic Metal Records. Esse aqui, o Clovenhoof, The Opening Ritual. É um relançamento que a Classic Metal Records fez. Banda icônica que fez parte do movimento da New Wave of British Heavy Metal. Tá aqui o selinho. Classic Metal Records. Chateau com Firepower. Outro relançamento da Classic Metal Records. E vem muita coisa boa por aí. Eles vão relançar o Quartz, Quartz, e vão lançar o Picture Wings. Dentre outros inúmeros relançamentos e lançamentos que estão previstos pelo selo e pela loja Classic Metal Records. Quem quiser conhecer mais a loja, é só clicar no endereço eletrônico classicmetallrecords.com.br Que eu tenho certeza que você será muito bem atendido. E vai ver muitas novidades. Bandas obscuras e raras que fizeram parte do Heavy Metal dos anos 80. Bandas mais novas. Enfim, uma infinidade de ótimos lançamentos que é de encher os olhos de qualquer colecionador. Gostaria de parabenizar o trabalho e a batalha do Denis Pedro Zuliano em disseminar o Heavy Metal no nosso país. Cara, você tá de parabéns. E a Classic Metal Records vai me mandar um CD para que nos futuros vídeos eu faça um sorteio aqui no canal. E como é que será esse sorteio? Você precisa se inscrever no canal, curtir o canal e compartilhar o vídeo na sua página do Facebook. E nos comentários você tem que colocar o seu nome. Eu vou fazer o sorteio com os nomes colocados nos comentários. E aí, você ganhando o sorteio, eu vou deixar o meu e-mail, você manda o seu endereço e eu terei o maior prazer de te enviar o CD. Brinde da Classic Metal Records. Galera, então hoje foi mais uma vez um vídeo mais curto para apenas fomentar e elogiar o trabalho realizado pela Classic Metal Records. Estamos juntos e misturados. Um forte abraço a todos vocês. Esse é o canal de metal para fãs de metal. Forte abraço. Forte abraço.